Salve rapaziada, Storminária trazendo um vídeo insano hoje pra vocês, de uma plataforma web3 que eu não conheci e me senti um ignorante de não ter conhecido isso até hoje. Então fica por aqui, garanto que vocês vão amar o que eu tô trazendo, já deixa aquele sub, aquele like e comenta o que você vai achar nesse vídeo aqui na descrição, beleza? Rapaziada, vim apresentar hoje pra vocês o LUTHUSH. LUTHUSH é uma plataforma, você pode entrar aqui, luthush.com, vou deixar todos os links aqui na descrição, onde você pode alugar NFTs de inúmeros jogos, são mais de 500 jogos já aqui na plataforma, no site, inclusive eu encontrei até o Arc World que nós jogamos tanto, tava comentando com o pessoal, você pesquisa aqui, Arc World, você encontra até uma arma T6 pra alugar, ou seja, você poderia alugar ela, né? ir lá fazer os PVPs dentro do jogo. E além da plataforma permitir que você alugue esses NFTs, ela também tem trazido várias parcerias com os jogos para ter os airdrops nas contas de vocês. Então basicamente é uma plataforma onde você pode alugar, testar NFTs se você quiser antes de entrar em um game. Então pô Stormin, sei lá cara, eu tô vendo NFT ali, não sei se vale a pena eu ter aquele NFT. NFT, no Seraf, por exemplo, a gente pede pra inserir o Seraf aqui, será que vale a pena eu ter o NFT farmar, como é que eu faço? Eles vão colocar o NFT, você aluga, testa. Viu que gostou? Você vai eventualmente compra ou mantém alugado e farma, dá pra fazer as contas de escolinhas, dá pra fazer um milhão de opções dentro do site. E não se limita a isso, pessoal. Como eles estão alugando NFTs de inúmeros jogos, eles vão conseguir várias parcerias e airdropar várias coisas nas carteiras de vocês. Então basta você entrar, começar a fazer os aluguéis, que você já vai começar a receber bastante coisa. E agora vem o mais interessante. Caramba Stormin, mas eu gasto algo? Eles estão dando 125 dólares de trial pra você alugar gratuitamente NFTs nos jogos que você gosta. se você se registrar com o meu link aqui na descrição. Então eu tô deixando o meu link em parceria com eles, pra você entrar aqui, alugar o que você quiser e você terá esse bônus pra você testar a plataforma. E além disso, eles estão fazendo um sorteio, uma giveaway para nós, aonde se você seguir os passos de se registrar na Loot Rush, baixar a carteira, fazer o seu primeiro aluguel de NFTs, você concorrerá a esses dólares sendo airdropados aqui na carteira de vocês. Então peraí Stormin, parece um sonho. Eu posso entrar, alugar NFT, tenho cupom gratuito, vou concorrer airdrops na minha carteira e tudo que eu tenho que fazer são 3 minutos pra entrar no site, instalar a extensão da carteira e começar a alugar? Sim! Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho um exemplo disso, tá? Aqui dentro do site, pessoal, você vai fazer o seu login, normalmente, vai criar a sua conta aqui, vai alugar com Gmail, vai fazer o login com o seu e-mail padrão. E você tem aqui a carteira. Então você vai vincular a sua MetaMask ao site. Uma vez que você vinculou a sua carteira, eu vou começar a explicar detalhes muito importantes pra vocês. Você pode ter receio ou medo, tá? Poxa, Stormin, eu não quero só alugar, eu quero pôr o meu NFT para alugar. Eu posso? Qual segurança que eu tenho? Você tem total segurança, porque a pessoa não vai vender seu NFT nem nada, porque ele estará na carteira da Loot Rush. Então você consegue vir aqui logo de cara e pegar o Download Wallet da Loot Rush. Fez o seu registro, baixou a carteira, é igualzinho uma MetaMask. Ela vai adicionar aqui no seu Chrome e você verá ela logo aqui. Já irá te dar o endereço da sua carteira Loot Rush. E você tem essa opção aqui, certo? Você consegue, nesta opção, falar para que a Wallet da Loot Rush sobressaia em cima das outras Wallets. Ou seja, para você logar mais fáceis nos jogos. Então vamos fazer esse processinho aqui. Eu peguei, entrei aqui na Loot Rush, fiz o meu registro, baixei a Wallet. Entrei na Wallet, já tenho o endereço, já tenho tudo aqui. E cliquei Forçar o Uso. Maravilha. Então aí eu vou selecionar um jogo em que eu quero aqui. Vamos, por exemplo, pegar o Gods Unchained. Peguei aqui o Gods Unchained. Eu tenho aqui várias cartas. Então, poxa, Storm, eu tenho um deck perfeito lá. Mas faltou a carta Infestation. Essa carta, ela falta no meu deck, eu preciso muito dela. Eu vou jogar um campeonato amanhã e eu vou alugar ela por dois dias. Para treinar e jogar o meu campeonato amanhã. Maravilha. Eu vou lá, adiciono ela aqui na minha bag. Mas, pô, Storm, eu não tenho saldo, sei lá. Aqui você adicionou várias coisas, né? Você adicionou essa outra carta, essa outra carta aqui. Como eu comentei com vocês, se você clicar nesse link e se registrar rápido, você pode vir aqui e usar esse cupom FREE. 100% FREE TRIAL. E aí você dá a continuar. E você concorda com os termos da plataforma, que diz sobre a devolução dos ativos e tudo mais. E você envia essa solicitação. Pô, Storm, mas isso tá indo pra onde? Isso está indo para a sua carteira Loot Rush. Então, digamos que você tinha outros NFTs que você queira jogar o mesmo jogo. Você pode enviar esses NFTs para a sua carteira da Loot Rush e retirá-los a qualquer momento, se eles forem seu. E se você jogar o jogo e farmar dentro do jogo, tudo que você obter na sua carteira Loot Rush é seu. A única coisa que a carteira faz é garantir essa segurança. Por isso que ela serve como uma extensão, onde você conecta via ela dentro do jogo, tá bom? Então, aqui dentro, por exemplo, muito intuitiva a plataforma. Eu acabei de usar o cupom. Vai pra minha carteira da Loot Rush. Eu consigo verificar tudo aqui em My Rentals. São os meus aluguéis. Então, eu olho aqui o status disso, né? Por exemplo, acabei de fazer um rental de uma carta. Amber Arrow. Acabei de fazer da Blessing of Magic. Da Infestation. E ele fala aqui, né? Que está Delivery in Progress. Eles estão enviando pra minha carteira. E aqui tem uma que já foi enviada, tá bom? E ela está com o status de automático. Se eu quiser devolver isso pra parar de me cobrar do meu saldo gratuito ou do saldo que eu depositei aqui dentro da minha carteira, eu simplesmente venho e clico em retornar os assets que eu tenho no Gods Unchained. Fui lá, joguei meu torneio, fiz o que eu tinha que fazer. Eu venho aqui e devolvo. Tá bom, Storm. Parece muito simples. Eu criei minha conta, já baixei a carteira e aluguei o que eu queria ali dentro. Perfeito, né? Então, você vem aqui, vem no Gods Unchained. E como é que eu faço agora pra usar o NFT que eu aluguei? Eu simplesmente vou marcar aquela opção, que significa que você ativou pra ele ir, né? Na primeira camada de wallet sua. E quando você clicar conectar com a MetaMask e autorizar, ele estará puxando a sua carteira da Luthush. Então, esta carteira é a da Luthush. Então, teoricamente, ao clicar em Collections, eu já consigo ver as minhas cartas logo que essas cartas chegam aqui na minha conta. E eu não tenho como, em momento algum, vender essas cartas. Por quê? Porque essas cartas, elas estão presas, né? Aqui na minha Luthush account. Se você colocar cartas suas para alugar, as pessoas poderão alugar e a segurança estará na carteira da Luthush. Então, nós vimos a plataforma, ficamos falando Caramba, mas como é que será que isso é feito? Então, eles criaram uma forma de você se conectar com inúmeros jogos que suportam a MetaMask sem ter problema algum e desfrutar de todos esses NFTs. Então, por exemplo, Poxa, Storm, eu quero usar um NFT de um jogo, eu quero alugar várias cartas, montar um deck, mas tem uma carta minha que eu preciso usar muito. Aí o que eu falei pra vocês, vocês podem vir aqui e trabalhar a carteira de vocês, linkar a wallet de vocês e mexer em várias coisas. E conforme você usa a plataforma, ele aumenta o seu limite de bônus pra você poder alugar. Depois que acaba o seu free, você vai ali aumentando o seu limite de bônus conforme você devolve os assets de uma forma inteligente, você não mantém nenhum débito com o site. Então, é uma coisa realmente pra frente que está começando e está crescendo muito, beleza? Então, como eu comentei com vocês, aqui eu já conseguiria ativar aqui as minhas três cartas, elas já estão lá. Eu posso refreshar aqui, abrir aqui dentro do game, ó. Chegaram as três cartas, Umber Arrow, Infestation e Blessing of Magic. Foram as cartas que eu aluguei. E eu posso devolvê-las aqui, retornar as três cartas e parar de pagar as diárias, no caso. Então, pessoal, como eu comentei, eu quero ver quem vai ser o primeiro alugar o Mistéfi aí do Ark Road ou qualquer coisa do tipo, sair fazendo um PVP. Eu gostei muito da plataforma, já vou entrar aqui e concorrer aos airdrops dela. Vai no link da descrição, se registra, baixa o wallet, usa o meu link pra fortalecer. Passa pra todo mundo, por quê? Porque só de estar aqui dentro, você concorre aos airdrops e aproveitem de forma inteligente esses aluguéis. Eu não sei se vocês jogam Voxy, o que vocês jogam, o que vocês podem usar esses dólares gratuitos que eles estão dando, mas tentem pegar um jogo que vai ajudar vocês no farm ou em qualquer outra coisa. Tem muitos jogos, são mais de 500. Tenho certeza que você vai achar algum que combinei com o que você pretende fazer, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa na descrição o que você achou da plataforma, se você vai utilizar, se você já utilizou, qual aluguel você fez, e conta pra mim um pouquinho do que tá rolando, beleza? Valeu, pessoal. Um abração, um salve aí do Storm. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma